Bora rapaziada, vamos que vamos então mano, agora a gente vai tirar nossa patente mais uma vez Meu Deus do céu, esse Jabut tá muito vagabundo, olha lá, patente do Jabut já era, subiu Tem um povo aqui no meu time que também subiu, e agora mano, a gente tem que banir entre miragem e inferno Cara, ah não, vamos jogar um inferninho né, será? Nossa senhora, foi uma miraginha, mas tudo bem Rapaziada, deixa aquele joinha aqui no vídeo, vamos ver que patente o Jabota vai tirar Vamos voltar a jogar com mais frequência, então mano, conto com o apoio de vocês rapaziada Nesse vídeo aqui então mano, vamos encher esse vídeo de joinha e bora lá Quem vai mandar muito nesse comp, mano, sério, já bota afiado, bora lá, roda a vinheta Mano rapaziadinha, mano, miraginha é protocolo, cês tá ligado né velho, aqui ó, é pum pum pum, meio pum, entrou aqui, pá, L mano, entrou na B mano, entrou na B mano, A gente foi aqui ó, e aí ó, veio bunando, e aí veio aqui, pichou, entrou aqui, veio aqui mano, plantou aqui ó, puf, acabou, é assim que funciona, bora Se eu nascer com a bomba, eu vou fazer exatamente o que eu falei, porém, onde dizia, quanta gente Nossa, eu não nasci com a bomba, se ele jogar a bomba em mim, eu vou fazer exatamente o que eu falei, ele não vai fazer isso Nossa, 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 nossa Ó o cara que ficou mandando 100 de negativo Taca lá na cozinha. Lá na cozinha. Nossa, nossa, nossa. Deu certo? Deu certo? Eu não acredito. Deu? Eu achei que ia pegar esse cara, rapaziada. Não deu muito certo. Falei, ah, eu já vou pegar um pra garantir um, né? Nossa, o palácio tá andando, fazendo daninha. Nossa, o Liga. Olha lá como vai o Liga. Nossa, nossa, nossa. Boa. Salvaram o mano da... Boa. Último elite. Nossa. 2x1 se tu acham. Os dois com meia vida praticamente. Chegou. Boa. É isso, mano. É isso. Foi boa. Foi boa porque tava cego. O pai sabe fazer bangs. Mano, nossa. A gente tá tipo FBI, né, velho? O bagulho, né, velho? Cara de tudo, não. Mais um mercado, mano. Aí. Boa. Onde tava, será? Vamos que vamos, time. Bora. Bora, rapaziada. Tirar essa patrentinha no protocolo. Cuidado. Toma. Tem rato ainda, mano. Eu acho que sim, mano. Eu não quero avançar sem estar no protocolo do CS. Mano. Tá no default, mano. Hum, tomei. Nossa, o amarelo ficou balduco ali agora, hein, rapaziada. Bocai. 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 Calma aí. Hum, que velho. Merda. Mano, tá no... Boa, mano. CT, CT, CT. Aí não planta não, mano. Noooossa. O amarelo tá panetone, mano. Eu quase fiz a boa, mano. Essa é play muito de CS2, né não, rapaziada? Que o Jabota fez, mano? Ele é que não foi tão protocolo assim. Ó, vai ter um cara pro jungle CT. Jungle tem, jungle tem. É, liga, 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 liga. Dentro do liga. Liga pra esquerda. Desceu, desceu a escada da liga. Boa, Shaolin matador de porcos. 6-9. Nossa, olha essa banho que horrível. Ah, você também aqui, ó. Não vai dar cara aqui, não. Mano. Se você fizer uma HR batida aí, você... Ele mata o Helio. Pegando o C4. Boa. Valei. Ah, vou pra B, né? Embaixo, mano. Embaixo, meu. Boa. Ah, ali eu dormi, né, rapaziada? Essa kill aí. Ah, deu certo, né, rapaziada? Vamos fazer dar certo, mano. Eu acho que de CT, velho, vai ser da hora, mano. Fazer acontecer esse joguinho aqui. Acertar as moves, mano. Treinar mais. O que é isso? E aí, estão me ouvindo? Salve. E aí, gente, a foto tá? Consegui ficar rico no YouTube, mano. Te acompanha a maior foto, cara. O que é isso? Nossa, trabalha. Tá na luta. Tá certo. Vamos que vamos, irmão. Pra cima. Tá na luta pra comprar uns. Ou mais. Ah, mano. Tem janela direita. Nó. Dois, dois, dois. É os dois lá pro meio, mano. Tem um aí com você, será? Nossa. Boa. Os últimos dois no meio. Eles devem saber da bomba. Nó. 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 Movimento Player. Shaolin, mano. CEO do CS, velho. É isso, mano. O Shaolin, mano. CEO, velho. É, mano. Só pode ser o BRD na conta dele jogando com um mouse de R$1. Só pode ser. E metendo louco. Andando mais pra cima. É. Mano, já ganhei tudo já. Nossa. Nó. та-put-put-put-put-put... NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Tem 1, tem 1, tem 1 para carai Pode vim, pode dar backup já Ai mano, ai mano Boaaa Euあざ entendi a2, os caras Que nóis é isso mano, é isso ou não é? eu falei isso ou não é mano, eu lembro daquele cara lá fazendo meu deus, muito bom, o maluco fez o sósia do é isso ou não é lá mano, o cara é muito bom velho default, default, mais um embaixo nossa, nossa x ou um viado? forest na verdade caixa de fogo boa papai, nossa eu falei fora, achei caixa de fogo ele vem, ele vai vim ó, ele vai vim aqui ó ta meio, ta meio rapaziada ta ai, ta ai na boca ai embaixo ai, nossa boa não, esse cara ele é muito mais rápido que eu também deve jogar todo dia, todo dia o rig joga ó, porque ele tem o sobrecarga de xp o pai não tem, então o pai ta safe b, b, b não mano, se o time levar esse retake hein mano vã alp vã alp vã alp por que que eu não dou uma sorte dessa mano na minha hora eu sou um cara que mano toma uns queota mais rica de todos os bailes, de todos os planetas jogando vã alp vã alp tá rica vã alp 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 Nossa, véi. Ô, louco, mano. Aí não, véi. Eu não esperava nunca. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tamo indo. Tá. Ah, mano. É MP9. Aí mesmo. Tá na esquerda, tá na esquerda. Tá na esquerda. Nossa. Mano. Agora não está no bônus de derrota. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa. Boa, boa, boa. Maravilha, maravilha. Mano, do céu. Fizemos 11, mano. Tem um palácio, tem um palácio. Cuidado. Boa, maravilha. O maluco errou tudo. Avança, 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 avança. GG, rapaziada. Mano, valeu, rapaziada. Muito satisfação, velho. Valeu, rapaziada. Satisfação, satisfação. Mano, rapaziada. Protocolo, velho. Essa foi... Mano, nunca é fácil. Nunca é fácil, galera. Nunca é fácil. Essa foi a nossa volta aí ao modo competitivo novo do CS, né, mano? O famoso Premiere. E saímos com 16 mil. Nem lembro quantos que a gente estava. Nem lembro. Mas a gente vai rumo aos 20, se tudo der certo. Se Deus quiser, mano, com glória a Deus, a gente vai fazer. Galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou. Tchau. Tchau.